A Polónia é a campeã europeia de hóquei de sala, numa prova que juntou em Lisboa as 8 melhor nações sub-21 do velho continente. A final, realizada no pavilhão do Casal Vistoso, juntou frente a frente as seleções da Áustria e da Polónia. A equipa polaca levou a melhor, impondo-se no final do tempo regulamentar por 5-4. No final, foram entregues os troféus aos três primeiros classificados, Polónia, Áustria e Rússia.